Tocou Coutinho, preferiu tocar Coutinho com Tatuco Bate mais uma vez Tocou muito comprido, olha Romero Tocou com Tatu, mas não deu Mais uma vez Tatu tá com ela Olha aqui, olha, tocou com Rosivaldo Não deu pra ninguém, dominou Hélio, número 8, dominou Chegou na cobrança, olha na Ilse Chegou lento Mas chega na cobrança Olha na Ilse, vai chegar Deu só um topzinho por cima Olha aqui, legal Tocou 3 dias de Mahatralha, Zé O Centro da Vata, a equipe de Serra Branca O futebol clube tá um pouco perdido Rogério Romero Na marcação Tocanhar Passou mais uma vez, recebeu Tocou, recebeu a pitambeira Não deu pra ninguém Deu uma bela que é isso, seu juiz Olha, o juiz deu uma falta Que todo mundo ficou sem entender Fazer o lançamento, ele não viu Prefiro jogar lá pra mim, pra olhar os vasos Olha o Jani Tem um barato, o que que é isso Jani O número 7 Olha aí todo mundo Botar a bola mais atrás Tem um pouquinho Recebeu a pitambeira Olha na Ilse Na Ilse vai chegar Quem vai receber pisa na bola Ele quer levar lá Não toca a bola pra ninguém E chega o ladrão Basta Olha aí Recebeu a pitambeira Olha a ravela Olha as punzinhas Batei a bola Vai receber mais uma feta aqui, jogador Opa, seu juiz Olha lá a lateral feia, seu juiz Tem a pivinha aqui, a princesinha está aqui Eu sou o juiz Opa, olha a falta, olha o seu joelho O Gabriel mandou seguir, mandou seguir, pulou Olha o Negu Niburayol Negu Niburayol, e agora o que tem? O Juvaldo, ele dá uma bola aqui Fez o lance, mais uma vez com o Romero Romero passou, vai chegar na dele Tocou por tempo Não está tudo, olha ali, andou na frente Andou na frente, aí chegando mais uma vez A lateral, favora essa equipe do Cerro Branco Olha a lateral, chegou por ali A lateral, o Juiz já tomou uma falta Por favor dessa equipe do Cerro Branco Mais uma vez o Juiz Pegou uma falta ali, por favor dessa equipe do Cerro Branco Vai para a cobrança, tem Naílcio, tem pau para fazer a cobrança agora Olha quem vai chegar ali Naílcio, olha Naílcio Naílcio vai para a cobrança Naílcio, olha Olha Naílcio Naílcio vai jogar bola lá dentro Bateu o lançamento Olha quem vai subir Não subiu ninguém Olha quem chega O Neguinho do Borel com ela Vai tocar mais uma vez Com o Rosas e volta Só encostou O Neguinho do Borel desceu Pega a Borel Olha a Borel O Número da Rádio Céu Mais uma vez Chutou Bateu o goleiro Bras Figa com ela E pega em dois Olha Zé Zé da menina no pé Da menina na coxa Não deu para ninguém Zé está jogando só Tem que ir lá a Cira Pitambeira Tem que ir ao Tatuzinho Tatuzinho vai na marcação Faz o lançamento mais uma vez Olha a Romero Lá vai por cima e não dá para ninguém Vai chegar Tocou um pouquinho Mais uma vez Já disse a menina Helio Tocou Virou pela direita Opa Olha a mão O Juiz Está acompanhando o jogo Muito longe Muito longe Está acompanhando o jogo Muito longe Olha o chute Pra fora O Junaíso está caído O Junaíso está caído Mas agora já foi atendido Se levantou O Juiz chegou para lá Perguntou se ele tinha condições de jogo E ele falou que sim E já estava lá O Junaíso está caído O Junaíso está caído O Junaíso está caído O Junaíso está caído Olha o Braz O Braz tem feito Vai bater o Le Braz Bateu o Le Braz Olha Zé Já chegou Domingou Tocou o Coutinho com quem? O Junaíso Passou mais uma vez Vai receber Olha a falta em cima de bala É bater a bola dentro do gol É Rosivaldo Tem Rosivaldo Tem feito Está mostrando Como é que é Curva para chegar ali O goleiro fica com ela Já saiu jogando Já saiu jogando ali pela esquerda Já chega nela Está chegando mais uma vez por ali Olha o Junaíso Chegou na categoria Andeu Tocou mais uma vez Feito a radão em posição E a bola saiu É só ter o método Para essa equipe de Serra Branca E para o goleiro Braz bater Bola Tem duas bolas dentro do campo O Junaíso manda tirar uma Mas é ter o método Para a equipe de Serra Branca Que vai bater com o Braz Olha o goleiro Braz O goleiro Braz vai bater a bola Vai bater a bola para quem? Quem vai chegar na briga Com a bicha por cima Saiu Olha a bola Estava para fora Só o lateral Para essa equipe de Serra Branca Olha a Nigny Borel Tem que sair esse jogo rápido Demorou Passou Olha a barra Passou tudo Só isso Empurra nas costas Olha o Zé Olha o Zé Vai para a cobrança Vê o número 9 da equipe de Serra Branca Futebol Clube Vai para a cobrança Está Zé e Tabar O número 10 barro Olha o 9 Zé O Juiz atacando da equipe de Serra Branca O Futebol Clube Está por ali Vai bater Vai bater essa falta Vai bater a Zé Zé já olhou Ele ajeitou Olha a cobrança Vai apitar Bateu É feito Para fora Olha o 3º de Mato bater A 3º de Mato bater Vai subir Bateu Subiu Olha quem é chegando Olha o Zé A bola passa por ele Toda vez ele entrega Aí chegando agora Vai fazer a falta Não deu Bata gostei não gostei um goleiro é uma coisa agora que vai chegar o goleiro Rosivaldo, virou, bateu na cara do homem, jogador da equipe, Serra Branca, bateu, chegou para ali, é uma embola, embola danada, mas vai chegar na equipe de Pitambeira, mais uma vez com o Tatu, passou do Tatu, o Tatu vai nela, o Tatu chega aqui, o Tatu, pela lateral, passou, lançou, chegou, vai dar essa bola cortando, com o goleiro Brás, por cima, Rosivaldo vai tirar a bola, a bola espirra na canela dele, Andrade e Andrade, agora vai ficar na bola dele, baixo, passo! O Thiago da Atu, vai chegar, vai dar para quem joga, jogou com o Barro, Barro voltou para ali, tocou mais uma vez com o Nailson, Nailson voltou para a esquerda, segurou a bola mais uma vez, o Barro é lá para quem joga, tocou curtinho com o Romero, Romero voltou a bola por cima, já perdeu, A equipe de Serra Branca agora vai correr atrás do perigo Mais uma vez, chega, já era A bola vai sair, Brás não vai deixar sair A bola sai, Brás Ela estava de graça, mas Brás foi lá E acabou colocando a bola pra fora Olha o escanteio vai ser cobrado O escanteio vai ser cobrado agora O escanteio vai ser cobrado pela equipe de Fintambeira Mateu Goutinho Olha a cabeceada, não tinha ninguém E manda ação, meu menino Chegando agora, Nail chegou, cabeceou E quem tem agora, neguinho do Boreano Vindo para o chão Pega muito mal Na lateral Saiu lá, sai lá Olha o Toto O que é isso, Jani? Pisa na bola e cai Já está um pouco fraco A torcida está pedindo substituição Olha, passou por uma, passou por dois, chegou por uma vez Olha a mão E chegou o juiz, manda seguir Manda seguir O juiz estava em cima do lance, manda seguir O juiz está atuando muito mal, muito mal Chega ali, olha a nariz, tomando no peito Derrubou no peito, olha a barra Jogou com o Zé, vai chegar agora quem vai cabecear Olha o Zé, chegou para fora Olha o escanteio que tem para a Serra Branca cobrar O que vai ser cobrado? Neguinho do Borel Neguinho do Borel agora vai para a cobrança do escanteio Neguinho do Borel Vai chegar agora, vai jogar lá dentro da área Quem está lá dentro? Aí chega mais uma vez Neguinho do Borel Olha, Neguinho do Borel, olha quem toca Olhou, vai jogar lá dentro para a briga Jogou, aí chega agora quem vai subir Henrique subiu Olha nas costas Empurrou nas costas Manda seguir Olha, chega no Baixinho Chega agora, chegou Com feio, feitira É um dos últimos zagueiros da equipe de Serra Branca Para o futebol clube Vai chegar mais uma vez aqui Tocou com o Nailson Está chegando, adiantou O Nailson não deu Mais uma vez, jogou E meteu a mão na bola O Juiz já está com o cartão E deu um cartão para a Rosa e Rafa Olha a falta para ser cobrada por ali Olha quem vai chegar Olha quem vai chegar agora batendo a falta O Roque que vai bater a falta O Roque que vai bater a falta Vai jogar lá Olha dentro da hora Olha a bola já saiu Olha quem está Olha Henrique Henrique tira mais uma vez Olha a lateral Aí chega, anda para ali Manda seguir Toca mais atrás A gente tem uma falta ali Vai ser cobrada pela equipe de Serra Branca O futebol clube Chega mais uma vez Pela esquerda Com o Nailson no Borel No Mundo 16 Tocou com o Jani Tocou mais Jani Mas o Jani é perde Olha o cartão Olha o cartão O Juiz vai dar um cartão Para o número 9 Da equipe E ainda é isso Deu um cartão Por reclamação Levou um cartão de novo O número quanto aí? Número 9 9 O número 9 Chega lá Vamos lá Chega lá Vem com o Nailson Vai ver Chega lá Vai ver Chega lá Mais uma vez Vai ser Tocou por 100 Um garotinho Não vai chegar Não vai chegar ninguém Vai chegar Tocou com o Zé Zé vai ajeitar Ajeitou por ali Bateu Márcio Flore Olha o Tatu Vai jogar o cavalo Por aqui Tatu olha Chegou aquela fila Jogou Passou Botou o corpo na frente Não deu Chega com tudo Uma vez Tem a calca Olha o Henrique Bateu por fora Uma doce Chega na frente Olha a frente da minha Olha o Henrique Henrique tira pra fora É isso aí Quero mandar um abraço Pra todos os seguidores Da Princesinha do Caribe E também para os torcedores Que vêm pra estejar Esse jogo Aqui dentro de Serra Branca Zero para Serra Branca E zero para Pitombeira E Serra Branca Sai mais uma vez com a bola Volta a bola Para o Tatuzinho E o lançamento Para fora Fazer um vez A lateral Para a bola Sai aqui Se é Branca Vou ocupar Assim que o Braco Não está cozido Quem vai chegar O tempo passa A bola não para O relógio trabalha Mais uma vez com o Zé. Ele vai chegar aqui pra ajeitar. Tocou com o Nailson não tinha ninguém. Olha a bola bateu daqui. A pita final do primeiro tempo aqui dentro de Serra Branca. Zero para Serra Branca e zero para Pitão Veiga.